Qual que é a importância que você tem visto da educação financeira, cara? Você é empresário há muitos anos. Então, eu acho que, assim, não existe todo o tempo de mercado que você tem como empresário e como dentro dos seus negócios sem a educação financeira. Mas como é que você tem visto isso, cara? Dentro do céu, né? Eu acho, Alê... Essa é uma pergunta que eu não sabia o que ia ter aqui. Eu vou pegar rapidinho pra responder. Mas eu acho, Alê, que... Que, assim, você tem dois lados, tá? Você tem que gastar pra faturar. Isso não é uma coisa que... Que é proporcional, cara. Eu vou te falar, se eu não gasto muito de um dinheiro em marketing, que é um dinheiro adiantado sem saber se vai ter todo. Olha, eu sempre muito bem analisado. Eu sempre muito bem analisado. Mas se você não gasta, você não ganha. E aí você tem que saber qual que é a mágica que eu quero ter. Eu vou gastar um pra ganhar dois, pra ganhar três, pra ganhar dez? Enfim. E você tem que conseguir... Seguir o plano, basicamente. Você não pode ter um cuidado muito grande pra comprar o que vai vender. Então, volta, expertise e análise do mercado. Eu acho que você tem vários setores da empresa que são igualmente importantes pra você conseguir distribuir essa verba, pra você ter um retorno final muito bom. Eu acho que a educação financeira pra empresa, que eu quero dizer, Alê, é você conseguir... Tudo que você for gastar de recurso, sempre visando ganhar, sabe? Hoje em dia, a concorrência tá muito forte, a e-commerce tá muito forte, você tem que comprar bem, você tem que vender barato pra conseguir vender. Então, eu acho que fazer essa... Essa análise, essa distribuição em cada uma das partes da sua operação pra você ter o sucesso garantido é importantíssimo, é crucial. Porque uma compra que você faça... Você vende 100 mil reais por mês. Você tem uma margem de 50% lá, 100% em cima do teu produto. Você gasta 50 pra fazer 100. Alê, uma compra que você faça errada, você já fica com medo do vermelho. Então, a análise, ela tem que ser muito bem feita e tem que ser... Eu fujo bastante, todos os clientes que eu converso, eu peço pra fugir de tendências passageiras. O cara vai lá e compra um container de negócio que um outro cara já vendeu pra cacete. Não sei como que é, mas tem uma pergunta que eu queria fazer pra você. Se eu tô no mercado livre, Alê, e tem um cara que já vendeu 100 mil do meu produto, você acha que vale a pena tentar comprar aquele produto pra vender igual ou não? Boa. É uma boa pergunta. E assim, eu te perguntei da educação financeira porque você é empresário. E assim, você entrou num ponto... Só uma frase pra resumir tudo que você falou que eu acho que é muito importante. Se todo empresário gastasse entendendo que aquele gasto tá avisando ganhar, ele não compraria casa e carro com o dinheiro do caixa da empresa que teria que estar sendo usado pra comprar produtos. Então, dividiria isso de uma forma melhor, respeitaria esse momento. tanto a galera de Vélez, quanto a gente, quanto o Sebrae, tem capacitação financeira. Se você não domina isso, é muito importante que você busque ajuda nisso, porque no teu crescimento você vai ter a falsa sensação que você tá rico e você pode fazer tudo. E na verdade, tem que estar muito claro que você gastou pra voltar. E aí, o que você vai fazer o que você quiser com o teu dinheiro, apurando o lucro lá, uma vez por ano, vai lá e tira 15, de 20 mil reais, compra o que você quiser. Ah, deu pra tirar 50, vai lá e gasta 50. Mas ali... Aí você faz o que você quiser. Isso mesmo. Isso eu concordo, entendi agora melhor a pergunta, eu concordo plenamente, mas agora eu vou te fazer um outro questionamento. O Brasil, cara, é um país que o pessoal se via. Sendo bem sincero, se via. Eu acho que a educação financeira tem que existir desde o dia 1, só que ela não pode te atrapalhar também pra crescer. Com certeza, quando você começou lá atrás, você misturava uma conta com outra e fazia, e comprava, e vendia de manhã pra contratar. Cara, todo mundo fez isso pra ser empresário. Então o cara que tá começando não é nenhum pecado fazer isso. Mas quando ele chega num determinado ponto, sim, ele precisa daí começar a fazer essas divisões com pessoa física, com pessoa jurídica, precisa entender que tudo que ele gastar na física é pra voltar, tudo que ele gastar na jurídica é pra voltar o recurso a mais pra empresa, porque é assim que o negócio gira, é assim que o negócio gira. Assim, tem muita gente aí no... Eu vejo, eu fico vendo lá Instagram ali às vezes, vejo o pessoal falando não, mas eu comecei que eu realo em uma empresa esqueci do puta, cara. Eu vou te falar que... Então o cara é um gênio, porque a gente não começou assim, não. A gente começou a tirar um lugar, um no outro, fazendo, tentando fazer, fomentar o negócio pro negócio crescer. Não, cara, concordo totalmente. O que é... O problema não é nem misturar. O problema é o cara, ele tipo assim, a gente tem um problema que é a gente esquece como ser humano muito rápido a nossa situação passada curta. você esquece como é que você tava seis meses atrás. Então às vezes a pessoa, ela sai do emprego de R$1.500 e aí o começo dela começa a dar certo, mas ela já não cabe mais nos mesmos R$1.500. Aí ela quer ganhar oito, ela quer ganhar nove, ela quer tirar dez. Então o problema não é nem estar misturado, o problema é que ele tá tirando o dinheiro que teria que ser usado pra empresa e ele tá gastando errado aqui do outro lado. Então naturalmente, como você falou assim, cara, a gente mistura com certeza, né? é cartão de crédito pessoal, é porque PJ é muito mais difícil de você ter crédito do que se fosse como pessoa física. Como pessoa física se você for assalariado, cara, você vai às vezes abrir um e-commerce tendo 20 pau de limite de cartão de crédito, 30 mil, 100 mil reais de limite de cartão de crédito na pessoa física. Você não vai usar isso a seu favor? Vai. Vai desenhar contabilmente da forma correta, retirada de lucro, vai sentar com o teu contador e vai fazer e vai usar. O erro da galera é, às vezes eu pego o celular aqui e falo pro cara, quanto você ganha? Aí ele fala, ah, não sei, tá tudo no bolo. Não, independente se tá tudo no bolo, você consegue colocar na frente isso é pessoal, isso é da empresa, isso é pessoal, isso é da empresa. Porque senão, às vezes a gente pega a operação, tipo, ah, tô vendendo 40 mil reais, aí o seller vira e fala, não, meu custo de vida é 8 mil por mês. Eu falo, cara, se você tem uma margem de contribuição média de 15%, você tá dando 2 mil de prejuízo por mês pra tua empresa, só na tua retirada. Então, assim, fazer conta, né? E é difícil, porque a gente não nasceu assim. Então, é esse cuidado que eu acho que é uma puxadinha de orelha ou o cara que pega empréstimo do MED e compra BMW, entendeu? Isso não pode acontecer realmente. Até porque você tem que fomentar teu negócio pra aí chegar e você conseguir tirar o que você quer. O negócio tem que ser fomentado, é isso que vai te trazer mais ativo, né? Exato. análise de dados. Os outros entregam mais vendido, mais relevante, ah, menor preço, cara, isso não é preciso pra gente, o que é mais relevante por quê, né? Então, a gente fica meio no escuro. No mercado livre, não. Você consegue acessar e saber, tipo, usando ferramenta de BI, você consegue ver, né, ferramenta de inteligência, você vê o detalhe disso. O que determinaria pra mim, tá? Numa escolha dessa que você falou. Primeiro, eu puxaria, eu tenho 5 mil vendas no total. eu iria ver quando é esse período histórico, porque no mercado livre ele marca desde o dia 1 do anúncio do cara. Então, pode ser que ele tenha essas 5 mil vendas em 100 dias, aí eu vou falar, caraca, 5 mil vendas em 100 dias, peraí, tem um negócio aqui. Como pode ser que ele tenha 5 mil vendas em 6 anos que o anúncio dele tá no ar, como a gente já pegou casos aqui. Aí, cara, então tá, peraí, pode não ser tão bom, beleza. O que eu faria no segundo passo? Segundo passo é puxar a venda dele diária. Dá pra gente fazer, segue o seu concorrente e analisa. Aí eu vou falar, legal, ele tem 5 mil no acumulado em um ano, tudo bem, só que ele está vendendo ainda 30 peças desse produto por dia. Peraí, produto legal, produto de 900 peças por mês. Então, esse produto ainda tá aquecido. E antes de comprar, eu faria uma análise que é entender a sazonalidade daquele produto. porque pode não ser o momento de eu comprar aquele produto. E esse produto pode estar numa baixa e essa alta pode ser... Eu tava olhando hoje o ventilador. Tava com o Tales aqui, que é um amigo nosso até da escola do João aqui, que a filha dele estuda com o meu filho. A gente tava fazendo uma análise, tava fazendo uma análise com ele aqui. E eu tava analisando o ventilador. Cara, a gente viu a curva de ventilador começa agora a se aquecer pra chegar no pico em dezembro pra cair tipo 150% de dezembro até março. A hora que o frio começa, ela mergulha. Então, tipo, cara, é o momento? vai chegar daqui dois meses. Legal, você vai tá pegando a curva subindo. Ah, não, eu vou importar pra chegar em abril do ano que vem, eu vou pedir lá em dezembro. Cara, não é o momento. Ele vai chegar no momento mais baixa possível. Você vai ter dificuldade em escoar isso daqui. Então, acho que são três fatores muitíssimos, tá? Esses três fatores que eu analiso E agora eu vou te fazer agora outra pergunta daí eu tô te devolvendo. O ventilador, ele vende de julho a dezembro. O horário a dezembro. Super legal. Só que se ele vende pra você, ele vende bem pra todo mundo. Então, por exemplo, se eu sou o empresário, eu vou comprar ele em fevereiro pra começar a vender em julho. Pra ter mais margem, na teoria. Porque daí eu vou apertar a fábrica que não vende ventilador durante os primeiros seis meses porque se eu não tô vendendo pro dia de final, ele também não tá vendendo pra... Então, assim, tudo é uma análise. Isso que eu quero dizer. Tudo é informação ali. Você acabou de falar do ventilador e todo momento certo pra... Dois meses atrás era o momento certo de eu comprar pra agora começar a jogar pro mercado. Então, voltamos do princípio ali da live, né? e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri